Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Olha como o sol está radiante aqui na minha janela. Meu Deus, olha isso. Olha como está linda a casa, limpinha, está vendo? Hoje vou cuidar para nem balançar, né? Porque a menina merece acordar amanhã cada balançar. Gente, hoje eu vou fazer um ensaio de foto com a capa do meu youtuber porque minha menina vai fazer para mim. A Gabi, lá de Pernambuco. Eu não conheço ela, mas parece que eu conheço há mil anos. Tanto que a gente coloca no WhatsApp. E depois eu vou tomar um boi. Ela vai ter um maravilhoso cabelo, que é o mais lindo do mundo. Que para mim é meu, né? Deus me deu. Então, é lindo mesmo. E vamos ver o que ele espera forjar. Ah, eu acordei seis horas, né? Agora são nove horas, mas eu acordei seis horas. Eu botei roupa na máquina, molhei a plantinha. Meu marido já fez a batata aqui para a maionese. O charuto de pó hoje, né? Oi, eu vou ter que fazer outro molho, gente. Porque ela seca, não sabia, não. Vou fazer outro molho depois só para dar uma experimentada no meu charuto, que é na receita de ontem. Vocês vão ver, tá bom? Tem que esperar ela tomar um banho, né? Passar um bastão. É um bastão vermelho e luz. Hoje eu vou de vermelho. Olha quem está aqui, pessoal! Hoje eu estou bem! Oi, meninas. Oi, meninas. Fala, bom dia, meninos. Bom dia, meninas. Não, tem que olhar aqui pelo lado de olhar. Aqui, ó. Fala, bom dia, meninos. Bom dia, meninos. Fala assim, eu amo você. Sim, eu amo você. É. Fala um beijo. Sim. Olha, é só um, rapaz. É só um, gostei de olho. É muito beijo com essas meninas? É muito beijo? É? Lindo. Hoje ele está melhor, tá bomzinho. Está alegre. Agora que eu não gostei. Ele estava daquele jeito. Só uma mangel aqui, só foi. Bom, a gente foi lá tomar um banho, né? E minha sombrancelha não dá para fazer. A minha unha, eu mesmo tentei. Está tudo borrado, mas está mal. Gente, vocês sabem que eu não gosto de maquiagem, né? Quer dizer, eu gosto, mas eu não tenho como usar. Se eu sou patinete, se eu vou trabalhar em arsoneste também, eu não gosto de passar muita coisa. Olha, gente, isso, gente, vai virar uma sombrancelha de macaco. Mas não tenho, porque eu até acabo de quarentena, ninguém trabalha quase. E quem está trabalhando está cobrando os olhos da cara. Mas eu tenho umas maquiagens aqui, gente. Só um pouquinho, mas eu tenho. Entendeu? Eu vou levar lá no banheiro para mim passar, tá bom? Já volto. Eu vou lá no meu cabelo, né? Porque olha como que estava apertado. Eu vou levar lá no banheiro. Eu vou levar lá no banheiro, né? Eu vou levar lá no banheiro para ir lá no banheiro. Eu quero ser alto, alto, alto. Eu vou levar lá no banheiro, sabe? Mas eu vou arrumar, arrumar. Amém. 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 Oi pessoal, olha como ficou a minha maquiagem, bom, deixa eu mostrar os verdes para vocês. A minha maquiagem ficou assim. Vocês estão fazendo uma base, um batom e o trecho a corrir de água. E aí eu vou mostrar agora um monte de árvores pra vocês. Aí nós vamos lá no canal de álcool. E meu marido já quer me matar aqui. Agora eu ponho o vestido vermelho pra tirar a foto com a chapa dos meus 400 inscritos. Olha que bonito. E aí eu ponho uma saia agora, né? Mas eu tava vestido vermelho. Então imagina. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, eu coloquei esse vestido pra me tirar a foto de 400 inscritos. Graças a Deus, né? Primeiro lugar, depois vocês. E esse vestido que eu coloquei. E olha o canavial. Gente, você gosta de canavial? A turma da roça, que eu gosto de ver. Eu também gosto. Só não tem boi desse lado, né? E aqui, gente, a minha saia. Eu tava com vergonha de... Muito bonito o canavial aqui. E é isso, gente. Eu vou mostrar um pouquinho do canavial pra vocês. E essa é a minha saia rotada. Eu tava com vergonha de tirar foto lá, ó. Aí eu ponho ela aqui, ó. Pra tirar a foto, o vestido. E tá com vergonha de tirar foto lá. E eles, né? Tem muita gente pra mim. Eu tô com vergonha de tirar foto lá. Eu tô com vergonha de tirar foto lá. E tem que brilhar. Eu e esse conto vídeo hoje, tá? Esse vídeo vai pra minha capa. A minha amiga Gabriela vai fazer pra mim. Muito like. Muito like.